De mãos erguidas e coração de campeão Reza a história de um clube bebeirão Traz na alma o desejo de triunfar E jogo a jogo a vontade de ganhar Ser de nós é ser como uma nação De navegar a alma de campeão É ser equipe que permanece unida Na conquista ou na desilusão Opt-off, clube do meu coração És estrela no campo a brilhar Vamos fazer deste clube caminhão Opt-off, clube do meu coração És estrela no campo a brilhar Vamos fazer deste clube campeão Opt-off, clube do meu coração És estrela no campo a brilhar Vamos fazer deste clube campeão Opt-off, clube do meu coração E no fim, clube do meu coração É estrela no campo a brilhar Vamos fazer deste clube campeão Opt-off, clube do meu coração E no fim, clube do meu coração E no fim, clube do meu coração E no fim, clube do meu coração É estrela no campo a brilhar Vamos fazer deste clube campeão Opt-off, clube do meu coração епostos Opt-off, clube do meu coração E no fim, clube do meu coração É estrela no campo a brilhar Opt-off, clube do meu coração E no fim, estás a levantar